Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, a sessão desta quinta-feira, 5 de setembro, em votação. Requerimento de autoria do vereador Alberto Menegucci, do PSB, que solicita informações à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Obras sobre as cargas horárias e sobre avisos dos servidores. Encerrado o registro dos votos. O vereador Kiko vota a favorável. Encerrada a votação. Vereador Alberto vota sim. Encerrada a votação. O requerimento do autor foi aprovado por 135, aprovado por unanimidade.